Qual que é a média? Como que vocês se disputam? Falar, ó, eu sou mais rápido que você, eu faço... Como que é essa competição interna? Olha, hoje a gente tá num nível praticamente... Bem parecido. Assim, segundos de diferença. Segundos. É. Mas no passado, pandemia, né? Vamos separar assim. Antes da pandemia e pós-pandemia. Antes da pandemia, mas também porque ela não levava muito a sério. É. Depois da pandemia, depois de cirurgia, que depois ela vai falar, ela começou a levar a sério mesmo. Ela teve uma melhora, assim, muito rápido em pouco tempo. Só pra você ter um exemplo. Ela tinha uma hora e cinquenta e dois na meia, antes da pandemia. Depois da pandemia, ela começou a treinar em janeiro. Ela fez a meia em maio pra uma hora e quarenta e cinco. E no fim do ano... Ou seja, a gente fala assim, sete minutos? É pouco. Mas é muita coisa. É muita coisa. E aí, nesse... Depois de quanto tempo? Foi em maio. Aí a outra foi em dezembro. Depois, em dezembro, ela diminuiu mais? Cinco minutos. Mais cinco minutos. Ou seja, diminuiu doze minutos. Então, assim, foi uma questão de quê? Disciplina. É. Foco. E seguiu o plano. Seguiu o treino. Então, vamos falar. Seguiu o plano. O que é seguir o plano? Como que vocês... Por exemplo, tem a corrida dia primeiro. Qual é o dia a dia de vocês? Como vocês estão treinando pra participar dessa competição? Então, porque a gente vive em treinamento constante. Então, mesmo se não tiver uma prova... Sempre tem, né? Sempre tem uma prova. Mas mesmo que não tenha... Mas a gente já tá meio que treinada pra essa prova. Se aparecer uma prova... Então, qual é a semana de vocês? Por exemplo, essa semana, qual que é o calendário de atividades? A gente vai treinar... A gente treina todos os dias, né? Seis dias por semana. A gente descansa só segunda-feira, hoje, no caso. Deu certo e era. Não, não. Não, não. Não foi combinado, não, isso, gente. Então, terça, geralmente é um treino de velocidade. Quarta e quinta é uma rodagem. Tipo, quinta, a gente vai ter... Quatorze quilômetros. Quatorze quilômetros. Uau. De treino. Aí, sexta, velocidade de novo. Sábado, um trotezinho leve de oito quilômetros. E domingo vai ser o longo, que não vai ser tão longo. Vai ser dezesseis cá. Por exemplo, ontem a gente fez vinte. É. Aí, esse já é menos, porque na semana que vem tem a prova. Então, a gente vai diminuindo pra não chegar cansada. E aí, pensando na prova, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar umas subidas aí, né? Onde vocês treinam? Qual que é o... Vocês treinam em Taboão? A gente treina no Shopping, mas é só lá? Ou vocês vão pra outros locais? Não, a gente treina na semana pra facilitar o dia a dia, por causa de trabalho, né? Trânsito. Porque a gente não tem trânsito. Então, a gente treina no Shopping. No estacionamento do Shopping, porque é mais... É um quilômetro da nossa casa. Então, muito perto. Então, a gente treina lá bem cedo, às seis da manhã, às seis e meia, que não tem nenhum carro estacionado. Inclusive, às vezes, tá escuro. Shopping, por favor, acende a luz, cinco e meia, já pode acender. Isso, a partir de cinco e meia. A luz do estacionamento, por favor. Então, é isso. Aí, a gente treina no Shopping. Mas, às vezes, quando tem tempo, a gente treina na chácara do Jockey. Também é bem legal, porque é uma pista de terra. Às vezes, é bom mudar um pouco... Mas, de domingo, a gente gosta de ir pra um lugar mais. É, domingo é o dia que a gente mais gosta da semana. A gente põe o lookinho novo, combina com os amigos. É, tipo... Toma café depois do treino. É, depois do treino a gente vai na padaria. Então, a gente vai, por exemplo, a gente sempre tenta variar. Então, um domingo a gente vai no Vila Lobos, no outro a gente vai no Ibira, no outro a gente vai no Bruno Covas. E aí, sempre a gente marca com uma galera, assim, da nossa assessoria. E aí, no final do treino, a gente vai pra padaria e pão com ovo. Pão com ovo. Pós treino. Pós treino, pão com ovo. É o nosso bar. É, tipo isso. É a padaria. É o rolê. É o rolê dos corredores. E, geralmente, vocês vão correr? Por exemplo, ontem vocês foram que horas? A gente combinou de chegar lá às seis da manhã. É. Às seis da manhã. Porque tem isso também. O que acontece? Quanto mais tarde você for, tem muito sol. É. Tem muita gente também. Por exemplo, principalmente no Vila Lobos e no Ibirapuera, quanto mais tarde é muito ruim, porque aí tem muita gente aleatória, né? É, tem bike, cachorro, carrinho. E aí a gente acaba não conseguindo fazer um treino de qualidade. É, porque tem que ficar desviando. Tem que ficar desviando e tal. Então, quanto mais cedo é melhor, porque tem menos pessoas. E por causa do clima. E por causa do clima também. que não está tanto sol, não está tão calor. As meninas, elas têm uma coisa do... Antes da prova, né? Pratão de macarronada. Opa! Eu quero saber, quantos quilos? Tem o pé. Por exemplo, quando vai ter um longão de 20 quilômetros. Então, na sexta-feira, você já começa a aumentar o carboidrato. Você entendeu? É macarrão no almoço, na janta, aí pão no café da manhã, no café da tarde. Ou seja, pode exagerar, né? Opa! Pode exagerar, mas sim. Às vezes é uma macarronada de... Tipo pedreiro, né? O negócio. É, eu costumo brincar, né? O meu marido, ele faz o nosso jantar no sábado. E é sempre macarrão, porque domingo sempre tem longo. Então, sábado à noite... É sempre macarrão. É uma coisa fácil. E aí, eu ia correr 20 quilômetros nesse domingo, e ele me perguntou, quantos gramas você vai comer pra eu poder pesar aqui, pra fazer, pra não ficar sobrando e tal, né? Aí eu falei, vou comer 250 gramas de macarrão. Aí ele, quê? Não, ele falou assim, 250, ah, pra nós dois, né? É, ele falou, pra nós dois. Eu falei, é 250 gramas. Ele, ah, fazer 250 pra nós dois, né? Aí eu falei, não, é só pra mim. Aí ele, meu Deus! Vou fazer um quilo, então. E ainda é... E ainda é o pratão de macarrão e o suco de uva, que é pra... O suco de uva na taça. E aí, no dia da corrida? No dia, aí a gente acorda. Eu gosto de tomar café uma hora, uma hora e meia antes da largada. Até duas horas antes. E é também sempre a mesma coisa. Pão com geleia, banana. É, mas, por exemplo, ela ainda come pão, geleia, banana, ela come mais. Eu não consigo, porque eu não consigo correr de barriga muito cheia. Então, eu capricho mais à noite no carboidrato. E aí, de manhã, eu como só uma banana com mel, granola. Pra mim, já tá ótimo, assim. Porque, senão, eu me sinto pesada, não me sinto bem. É, né? Varia de cada um. É, bem individual. Eu comendo duas horas antes, na hora da prova, eu tô ok já. É, né? É. Legenda por Sônia Ruberti